O que você deve pedir, o que você deve indicar, que tipo de instrução você deve dar para esses depoimentos, tá? Começando por vídeo, eu sugiro vocês trabalharem com uma pegada através do Zoom, tá? Então você vai marcar uma videochamada no Zoom, você pode convidar ali entre 10 a 15 minutos, tá? Às vezes até meia hora, mas é algo bem objetivo, curto, e você vai fazer 5 perguntas para que a conversa flua naturalmente. Porque tem muitas pessoas que travam na hora de falar para a câmera. Então se você pedir para ela gravar sozinha, às vezes ela não tem muita facilidade ali com estruturar o cenário, né? O vídeo vai vir em pé, não vai vir da maneira legal para você editar, a pessoa talvez não fique muito à vontade. Então assim você aumenta as chances de ter um depoimento assertivo e exatamente com aquilo que você precisa, tá bom? Isso tira a pressão da pessoa, ela tem que gravar sozinha.